Em 2021, foram registradas as diminuições de crimes como roubos, furtos, homicídios e acidentes de trânsito em relação ao ano de 2020. A Polícia Militar ainda efetuou a prisão de cerca de 700 pessoas, apreendeu 40 armas de fogo e 170 veículos foram recuperados pela PM em Araguaína. O destaque no comparativo entre os dois anos é para a redução de crimes contra o patrimônio. Em 2021, a redução foi de 41% nos crimes de roubo e de 34% nos crimes de furto. No tocante aos delitos de roubo e furto de veículos, a Polícia Militar constatou redução de 45% nas ocorrências. Houve ainda redução também em relação aos furtos em estabelecimentos comerciais. Cerca de 11% a menos. O Batalhão Araguaia apresentou um resultado positivo em relação às ocorrências de acidente de trânsito, que teve uma redução de cerca de 34% e de homicídios 3% a menos em 2021. Desde que o atual comando do 2º Batalhão de Polícia Militar do Tocantins, no caso, o 2º BPM de Araguaína, assumiu que os números da criminalidade vêm diminuindo. Já são dois anos nessa representatividade. E a tendência em 2022 é que essa queda continue, principalmente por conta do novo efetivo, que já está sendo contratado pelo governo do Estado e logo, logo, deverá estar nas ruas. Para a segurança pública, 2021 foi um ano positivo, porque conseguimos reduzir os índices de 2020. E pelo 2º ano consecutivo, porque 2020 já havia uma redução em relação ao 2019. E agora, em 2021, conseguimos mais uma redução em relação ao 2020. Para a gente, que no dia a dia lhe dá com muita dificuldade, pelas questões que a segurança pública exige, é positivo o nosso resultado de 2021. Com uma fiscalização de trânsito e patrulhamento intensificados, principalmente em locais e horários de maior movimento, o 2º BPM conseguiu, por meio de abordagens, em 2021, ótimos resultados quanto à retirada de armas e drogas da cidade de Araguaína, graças ao apoio de outros órgãos da segurança pública. Inclusive, também, vamos pontuar aí a participação da Guarda Metropolitana na cidade, que está atuando também, ajudando muito nesse sentido, a STT com o trânsito mais seguro, e bem como a nossa casa de prisão, que está hoje estabilizada, sem rebeliões, sem aquela insegurança que passava para a Araguaína como antigamente. Então, todo esse sistema de segurança pública conversando, atuando firme e junto, é que tem feito resultado positivo em Araguaína. A redução da criminalidade ao longo de 2021 é o resultado do fortalecimento e do trabalho articulado das instituições da segurança pública. A Polícia Militar tem feito a sua parte e atua no combate à criminalidade, buscando garantir aos cidadãos a sensação de tranquilidade. A PM tem percebido e buscado isso o tempo todo. É tão tal que as nossas ações, elas são com base na confiança que a comunidade tem com a gente. Eles nos passam a informação e a gente vai atuando firme sobre a criminalidade. Então, essa relação comunidade e Polícia Militar, ela tem sido muito positiva, muito segura, e é um sinal que a confiança está fluindo entre as duas partes, porque não existe segurança pública se a comunidade não confiar na polícia.